Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no nosso canal Coin na Conta E hoje eu vou estar mostrando aqui pra vocês o nosso pagamento aqui em Litecoin Então a gente vai estar usando aí a plataforma da XtraBit Então a gente recebeu aqui um pagamento em Litecoin Como vocês podem ver ali a gente recebeu 8.178 satósitos aqui de Litecoin No dia 2 de outubro de 2023 E eu vou estar mostrando aqui pra vocês como vocês vão estar fazendo aí também Pra estar ganhando aí a recompensa de vocês Então a gente fez aqui um saque em Litecoin Tá? Você pode estar escolhendo outras moedas Que eu vou mostrar aqui pra vocês com essa plataforma aqui Então você entra aí através do link da descrição desse vídeo E vai entrar aqui na área de EAN Tá? A área de ganhos aqui dentro do site Vai ter aqui a falsete, vai ter outras opções também Você vai escolher aí a opção que você quer usar aí pra estar ganhando seu dinheiro E aqui na falsete é bem simples Tá? Você vai ter uma recompensa ali diária Tá? Você vai ter ali 60 recompensas por dia E você vai passar aqui pra uma verificação bastante simples Onde você vai organizar ali as palavras na ordem Pra estar passando ali pela validação do capítulo Tá? Essa aqui é a primeira etapa Clicou ali na ordem E você vai passar aqui da primeira etapa Passou aqui da primeira etapa Clicou ali na ordem Você vai clicar aqui que você não roubou E vai clicar aqui na imagem que é solicitada ali Então pede você selecionar ali a imagem de uma paisagem Você clica ali na imagem correspondente E passa aqui pela verificação Tá? Que você não roubou Tá? Bem simples mesmo Clicou ali no botão coletar recompensa E você vai estar ganhando aí O seu primeiro... Suas primeiras coins aí Suas primeiras moedas aqui dentro do site Então a cada 5 minutos você pode estar retornando aqui E 59 chances que você tem aí por dia aí Ao longo do tempo Então 60 vezes Ficamos com 59 Esperamos 5 minutos E fizemos de novo Caso a gente queira ganhar aí com a falsete Aqui também tem a seção de visualizações de páginas Você pode ver aqui a quantidade de segundos Que você precisa visualizar Pra estar ganhando ali a recompensa ali em roxo Então a gente ganha ali 30 moedas A cada 12 segundos Você clica aqui e visualiza aí uma página, tá? Essa página aqui é um site Que foi anunciado aqui em troca de recompensa Você visualiza aí a página por aqueles segundos Clicou ali que você não roubou Vai aparecer ali e clica na imagem Você clica ali na imagem correspondente Tá? Que é a imagem de uma flor Clicou ali nas imagens Clicou ali em verificar Você vai estar ganhando aí a sua recompensa aí Diariamente clicando em alguns links Tá? Tem diversas opções ali na barra lateral Eu estou mostrando aqui pra vocês apenas as opções mais fáceis Que tem aí pra estar ganhando dinheiro aqui na internet Tá? Cabeu você aí explorar E ganhar a quantidade de dinheiro que vocês quiserem Tá? Tá tudo lá dentro do site Tá? E você que faz aí a sua renda Tá? Você vai fazer as atividades E vai ganhar aí o seu próprio dinheiro Aqui na opção de pagamento Aqui em withdraw Você pode estar escolhendo aí Uma das opções Tem bitcoin Tem ali a litecoin E também ali a moeda tether O sdt Tá? E tem também ali a pay Coinbase e tudo mais Você clicou sobre cada link ali De pagamento Você consegue verificar ali Quanto que você precisa pra sacar Tá? Então ali aparece quantos coins você precisa Tá? E o mínimo ali é 100 coins Tá? Usando aí a faucet pay Vou tentar fazer aqui um saque em USDT A moeda tether Pra estar mostrando aqui pra vocês Como funciona Tá? E caso não tenha saldo Que é o que vai acontecer aqui no vídeo A gente já tinha verificado ali Que não tinha saldo pra sacar Nessa moeda Eu vou te mostrar aqui pra vocês O que que acontece Então você ficaria ali com Você colocaria ali o seu e-mail da faucet pay Pra estar recebendo Por aquela moeda ali que você escolheu Clicou ali em não sou o robô Fez a verificação Clicou em withdraw E você teria ali recebido o seu pagamento Então às vezes pode acontecer essa mensagem aqui ó Saldo insuficiente na moeda que você escolheu Tá? Então você só retorna lá Na página de retirada Tá? Vou reclicar aqui ó Página de retirada E você vai selecionar aí outra moeda Pra estar sacando aí o seu dinheiro Tá? Você entra aí na sua moeda Vou escolher aqui a Litecoin Tá? Vocês vão ver que agora vai ir Porque tem saldo lá no site Daquela moeda ali Tá? Cliquei ali Coloquei o meu e-mail da faucet pay Que eles pedem ali pra você Colocar o seu e-mail Né? O e-mail que você usou aí No seu cadastro Fez a verificação Clicou em withdraw E o dinheiro vai ser transferido aí Automaticamente pra sua conta Desde que o site tenha saldo ali Naquela moeda Então a gente acabou sacando aqui Em Litecoin Porque eu não tinha saldo Em USDT Vou atualizar aqui a minha página Pra mostrar pra vocês Que realmente funciona Tá? A plataforma realmente paga Tá? E depende aí Somente de você Ganhar aí o seu dinheiro Ganhamos aí Meio centavo de dólar Tá? Por apenas aqui Algumas atividades simples Como eu mostrei aqui pra vocês Tá? Tudo depende aí Do seu esforço Ganhamos aí Oito mil Cento e setenta e oito Satoshi de Litecoin Tá? No dia 2 de outubro de 2023 Aqui usando a carteira Da Falset Pay Tá? Então a gente vai acumulando saldo Aí nas nossas moedas Até que a gente possa sacar É... Pra reais Tá? Caso você tenha dúvidas De como fazer isso Tem aqui alguns vídeos Na descrição Pra você estar visualizando E aprendendo Como tá vendendo Suas criptomoedas E transformar isso Em reais Tá? Caso você queira Compartilhar com seus amigos Essa plataforma aqui Por exemplo Te dá 15% de comissão Aí pra você compartilhar E ganhar aqui Algumas comissões Gostou do conteúdo? Inscreva-se Deixe o seu like E comente Caso tenha alguma dúvida